Bem-vindos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma comprar pela internet? Sabia que a cada 10 consumidores, 3 sofrem ou passam por alguma tentativa de fraude? Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. A gente vai te mostrar que é possível se proteger. Quase 100% do que o Luiz Augusto compra é pela internet. Só que para adquirir qualquer produto, ele confere se o site é realmente confiável. Pesquiso, no mínimo, entro no site do Reclame Aqui, faço pesquisa no CNPJ da empresa, vejo o histórico de reclamação e aí sim depois eu passo a adquirir o produto no site deles. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas revelou que 3 em cada 10 consumidores no Brasil já sofreram ou foram alvo de tentativas de fraude nas compras pela internet. A Lidiane chegou a alertar a família quando desconfiou de um link falso. Eles fizeram o mesmo site, minha mãe me mandou, aí eu entrei no site deles e aí eu percebi que era um golpe. Entre os golpes mais comuns estão o não recebimento de produtos adquiridos em sites falsos ou clonados. E também as abordagens via aplicativo de mensagens, em que infratores solicitam o pagamento fora das plataformas oficiais. Chamam a atenção pelo preço, que chega a ser risório quando comparado aos produtos reais. Chamam a atenção das pessoas e geralmente acabam fazendo com que os leigos e que acreditam naquela promoção que geralmente é muito bem feita e divulgada na internet, acreditem que está fazendo um grande negócio e esse produto acaba nunca chegando. Nos últimos 12 meses, quase 120 milhões de brasileiros realizaram ao menos uma compra online. E com a adesão do mercado digital cada vez maior, a recomendação é estar sempre atento para continuar comprando com segurança pela internet. As orientações nesse caso acabam sendo básicas. Primeiro, em caso de crime, é o registro do boletim de ocorrência, para que torne apto que os fatos sejam investigados por uma autoridade policial. A nossa Polícia Civil de Santa Catarina tem sido referência, abrindo delegacias especializadas em delitos virtuais, inclusive. Cuidar com o site, verificar se procede. Cuidado, não faça pagamento sem ter certeza. Verifique, pesquise, porque hoje em dia, qualquer passo falso, a gente pode ser mais uma vítima desse crime nosso.